Hello, Brazucas! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferentão, faz muitos e muitos anos que eu não posto vídeo nesse formato de comprinhas aqui no canal. Normalmente é mais viagem, lifestyle, enfim. Mas como a gente tá mudando de estação aqui na Inglaterra, a gente tá saindo do verão e tá entrando no outono, o tempo já começou a esfriar e tal. Eu fui na Primark pra comprar algumas coisas que eu tava precisando, algumas roupas pro tempo mais frio. E acabei achando umas coisinhas muito fofinhas que eu achei legal compartilhar com vocês. Eu não fiz as compras do ano, comprei umas coisinhas aqui, uma coisinha ali, mas sei lá, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou começar mostrando, assim, compra básica, né? Calça jeans. Normalmente eu compro umas duas ou três calças jeans por ano, porque as minhas rasgam muito fácil. Se você também é uma dessas pessoas que precisam ficar, né, trocando de calça jeans com muita frequência, porque elas rasgam, tamo junto, é nóis. Mas enfim, essa daqui é uma calça muito legal, é uma calça jeans num tom mais claro. Mas é uma novidade, porque eu nunca tinha visto na Primark. Eu gosto de calça de cintura alta. Eu não, sei lá, aquela moda lá dos anos 2000, até chegava a usar, né, aquelas calças de cintura baixa, mas eu não gosto, assim, não. Eu prefiro calça de cintura alta. E a Primark lançou esse Super High Waist, que tinha o High Waist, agora o Super High Waist. Realmente, essa calça é bem alta mesmo e ela não cai por nada. Maravilhosa. Virou a nova queridinha do meu guarda-roupa. O próximo item eu achei super lindo e confesso que eu só comprei por causa da cor, que é esse suéter barra cardigan aqui. Eu achei muito lindo. Esse rosa meio chiclete. Fiquei completamente apaixonada. Tão apaixonada que eu comprei até no número maior, porque eu queria comprar em M. Mas não tinha M, só tinha G, GG e PP. Então eu falei, não, eu vou comprar o G, porque eu vou ficar com essa cor na cabeça. Eu até pensei em comprar um outro suéter lá, com umas cores pastel, assim, bem bonitinho também. Mas eu tava muito apaixonada por essa cor. Daí eu falei, não, não. Eu vou comprar esse daqui, porque eu sei que se eu comprar o outro, depois eu vou voltar aqui e vou comprar esse também. Então é melhor já comprar o que eu quero logo de uma vez, porque você evita ficar gastando dinheiro, né, duas, três vezes. Evitando comprar o que quer, compra logo de cara o que quer. O próximo item eu me apaixonei completamente assim que eu vi. Me lembrou muito o conjuntinho da personagem principal do filme, Patricinhas de Beverly Hills. Fiquei completamente apaixonada, que é essa sainha, assim, meio plissada, meio jogadora de basquete, de basquete não, de tênis. E esse pullover na mesma estampa. Eu achei muito lindo, apaixonei com certeza. Vou usar muito nesse outono, com meia calça, vou fazer vários looks. Apaixonada, eu vou me sentir uma verdadeira Patricinha de Beverly Hills. Esse próximo item é difícil de mostrar pra vocês, assim, sentada. Mas ele é um casaquinho bem oversized, ele bate no meu tornozelo, ele é muito grande mesmo. E eu sou apaixonada por casacos, cardigan, tudo que é longo desse jeito. Porque eu sou muito baixinha, eu tenho, tipo, 1,51 de altura. Então, claro que eu preciso de coisas e roupas que vão me ajudar a parecer mais alta, né? E normalmente, casacos, assim, grandes, ajudam a alongar a nossa figura, né? Então, eu apaixonei por esse casaquinho aqui. Comprei cinza, porque me dei conta no meu guarda-roupa que eu só tenho o casaco preto, que eu só tenho o suéter preto. Então, eu aproveitei e comprei esse suéter rosa e esse cardigazinho, casaquinho cinza pra dar uma variada ali, né? Não parecer que eu tô indo num velório todos os dias da minha vida vestindo preto da cabeça aos pés. Bom, agora os últimos itens que eu comprei. Eu falei pra vocês que não eram uma super compras. Mas, enfim, esses últimos itens são mais pra organização do que pra qualquer outra coisa. E o primeiro são esses cabides aqui de criança que eu adoro pra usar no meu guarda-roupa. Deixa super organizado pra colocar calça, short, saia. Pra não ter que ficar colocando três, quatro calças no mesmo cabide, no tamanho normal, sabe? Ajuda muito na organização e ajuda você a pegar exatamente o que você quer e não faz bagunça. Enfim, maravilhoso. Se vocês não usam cabide de criança pra organizar as calças de vocês, recomendo muitíssimo. Próximo item são esses canudos aqui dourados de metal. Eu sou a louca do canudo. Sempre que eu como fora, que eu vou tomar alguma coisa, eu prefiro tomar no canudo do que encostar no copo. Não sei porquê, assim, nenhum trauma, nada assim. Mas eu prefiro usar o meu canudo. E como, né, estamos tentando ser um pouco mais consciente, eco-friendly. Estamos tentando não matar as tartaruguinhas com os canudos de plástico. Eu comprei esses canudos reutilizáveis pra poder colocar na bolsa, pra poder levar pros lugares. Pra eu não precisar usar os canudos nem de papel, nem de plástico, pra não gerar lixo, né? E o último item é essa caixinha aqui, que é maravilhosa. Custou R$1,50, foi bem baratinho. E eu amo usar isso daqui dentro de cômodas, dentro de gavetas, pra organizar. Você abre a caixinha, então ela desmonta. Ou seja, quando você não precisa mais usar ela, você simplesmente dobra ela assim e guarda. Maravilhoso! Uma invenção incrível. Eu tenho várias já e tava precisando de outra pra organizar. Comprei essa daqui, foi R$1,50, já falei o preço? Baratinho, baratinho, baratinho. Então, se vocês estão precisando de caixinhas pra organizar coisas dentro de casa, recomendo que vocês deem um pulo lá na Primark, porque lá tem várias de vários tamanhos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas mini comprinhas. Deixem aqui nos comentários qual peça de roupa que vocês mais gostaram, que vocês vão correndo pra Primark pra tentar comprar a sua. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha pra me ajudar na divulgação. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau! Um super beijo e tchau!